Pobre mim! 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 Todo mundo sabe que se uma mulher diz uma coisa, ela pode muito bem querer dizer uma outra! Ele tem razão, Timmy! Que nem quando a Wanda diz que eu sou um idiota, ela quer dizer Eu te amo! Você é um idiota! Também gosto muito de você, meu peixinho Ai, olha isso! Ah, nada mal!